Eu quero ver se a gente ainda vai jogar com os Lakers ou se é um time misto, né? Ah tá, eu não entrei não. É time misto mesmo. Oeste contra leste, né? Vamos lá. Estados Unidos versus WLD. Eu não sei que time que é esse não. Tá oito para eles e nove para os Estados Unidos. Agora tá nove a nove. Tá, eu sou um dos representantes dos Estados Unidos. Vamos lá, hein? Nossa, tomei falta e ainda fiz a cesta. Segura essa onda aí, maluco. Vamos ver se eu ainda lembro. Foi. Três pontinhos aí. Eu tenho que marcar esse camarada aqui. Cuidado que os caras são bons, eles podem tentar arremessar de fora. Marca, marca, não sai dele não. Isso. Não. Não. Foi falta? Mas... Tá, bola deles. Só jogar para cima aqui que ele levanta os braços. É, eu tentei, né? Mas na hora que ele jogou, ele não levantou os braços. Tô no número 24 aqui. Ah, ele passou. Pô, falta e cesta também, ó. Vocês estão dando cesta de graça para os caras? Eles vão empatar, né? Vamos ver. Vai errar, vai errar. Opa, opa. Tem que atrapalhar o cara na hora de... Ah, qual é, velho? Ninguém foi marcar, bicho. Olha lá, calma, calma. Vamos trabalhar essa bola. Tem tempo ainda. Isso. Aí daqui de dentro é mais difícil de errar, né? Vamos lá, mas não é só fazer cesta e deixar os caras fazerem, não. Tem que impedir eles de fazerem também. É isso que eu tô falando, velho. Vocês deixam o cara passar. Eu não posso marcar dois, não. Bando de amador. Ah, não. Ah, eu pedi... Eu pedi quando ainda tava livre, mas o cara só tocou quando eu tava sendo marcado, né? Vou fazer o quê? Errou. Rebote é nosso. Vambora, hein? Calma, calma. Você não vai fazer tudo sozinho, não. Isso, garoto. Pode estar só um ponto na frente deles. Achei que tava dois. Se vocês davam de três, eles ficam a cesta na nossa frente. É, eu tentei, né? Mas... Ah, não dá, velho. Não dá. Eu fiz de tudo aqui, todo possível. Isso. É, amigo, você pode tocar de vez em quando também, viu? Não precisa fomear tanto assim, não. Vamos lá, estamos ganhando por um ponto só. Ah, vai ter que sair do garrafão, amigo. Senão é a Couch Violation. Isso. Caramba, quando o computador te marca é muito chato, velho. Errou. Caraca, fez. É, né? Vai fazer o quê? Estamos tentando ganhar, mas a galera não colabora. Já vou ser substituído de novo? Brincou, hein? Autor Júnior. Ah, não. Foi substituído, não. Calma, calma. Ah, velho, qual é, bicho? Pô, manda essa bola direita aí. Vocês estão no All Stars, velho. Tá parecendo um bando de amador. Olha aí. Pô, técnico, cadê o Lebron? Vai, vai. Chuta de três mesmo. Você não consegue, não? Então calma, calma. Isso. É o que dá pra fazer, né? Pelo menos eu garanto a cesta. Não foi bonito assim pra caramba, não, mas... Cesta garantida é cesta garantida. Aí vai errar. Ah, bom, achei que o número dois ia pegar, hein? Calma, calma. Ah, velho, você errou daí. Sério mesmo. Vamos lá, vou tentar. Ah, aqui falta o quê, juiz? Juiz, juiz ficou maluco. Hihihi. É difícil, hein, fi? Olha, errou as duas, bem feito. Não falei que tinha sido errado a marcação do juiz? Bora, fi. Ah, qual é? O cara empurrou a minha mão. Eu vi, eu vi. Sai da frente, chatão. Isso. Ah, os caras são bons de rebote também, hein? Só fazer. Ou não, né? Errar debaixo da cesta, velho. Cês tão de brincadeira comigo. Não pode ser sério um negócio desse. Galera, o técnico não botou ninguém pra marcar, ninguém pra pegar rebote, ofensivo. Sua. Tem, 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 tem. Demorou, né? Como é que eu quero roubar essa bola, velho? Já entendi, os caras são ninjas. A gente tá jogando contra um time de ninja. Não vai, não vai, não vai. Quer passar? Aí, ó. Corredor abertão aí. Deu mole, hein? Na sua cara. O cara não deixa eu passar, não. Aí. Ah, era pra enterrar, velho. O cara para na hora. Opa. Não vai, não. Não vai, não. Vai ter que arremessar. Errou. Rebote é nosso. É, os caras estão levando, né? Que vergonha. Que vergonha. Aí eu fui pro banco pra dar uma descansada, vamos ver o que essa galera vai fazer. Faltam três segundos pro segundo quarto, eu achei que tinha acabado. Ah, a gente tá na frente, pelo menos isso. 57 a 55. B-80%, 1-6. 9 pontos, 1 rebote, 1 assistência. É, não tá ruim, não. Vamos lá, vamos tentar levar esse jogo aí, hein? Não basta só jogar bem, tem que levar o jogo. Vamos lá, sem música, por favor. Eu já tirei música nas configurações. Ah, você tá de brincadeira que não caiu. Sai, número 10. O cara tá me impedindo de passar o cara do meu time. Bora, 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 bora. Agiliza aí, amigo. Pô, tem que ligar esse contra-ataque rápido, velho. Isso, garoto. Caraca, tamo com 122, velho. Impossível da gente perder. O cara tentou sozinho contra quatro, aí fica difícil, né, amigo? Só se for o David Copperfield. Ih, caramba, o cara fez, ó. Tem problema não, a gente tá muito na frente. Aí eu pedi pro cara tocar, ele não quis. Mas anda, tartaruga. Vai, 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 vai. Pô, foi falta, hein? Dá uma mãozada na minha mão aí, hein? Como assim? Falta foi minha? Tá bom. Como é que eu fiz falta sem encostar no cara, né? Mas tudo bem. Ah, já entendi. Quando eles estão perdendo, o jogo dá um jeito de fazer umas maracutaias aí. Vai, 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 vai. Tô segurando o cara aqui pro C, velho. Isso. Vamos que vamos, galera. Vamos ganhar fácil essa, hein? Último quarto. Pegou, pegou. É só ligar ali, ué. Ah, bom. Enterrada. Bonita, garoto. Bonita. Vai terminar com chave de ouro, né, pô? Terminar enterrando a criança. Opa, opa. Quando eu falei criança, eu quis dizer bola, hein? É porque tem que explicar. Tem uma galera que não entende, não. Aê, sexta. Bora, bora, bora. Liga essa bola aí, velho. Anda. Vai, vai, vai. Aê. Onze pontinhos. Tá fraco ainda. Perto daquilo que eu normalmente faço no jogo, eu ainda tá fraco. Tô marcando 45 aqui, o 45. Eita ferro, só falta arrancar a mão do cara. Essa aí até eu reconheço. É um pontinho a mais ou a menos, não faz diferença pra nós, não. É, nem sempre eu posso atrapalhar, né? Às vezes aperto R2, atrapalha um pouco a jogada do cara, mas... Aí fizeram. Bora, 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 bora. Liga, liga, liga. Isso, muito bem. Ninguém pega, não. Ué. Esses caras ficaram loucos, velho. Tome, enterrada na sua cara. D... Eles me chamam de D, sei lá por quê. Errou, acertou. Deu verdinho embaixo do pé dele. Não tô louco. Finalzinho, podia ter feito mais um. Spring the Love. Troféu espalhando o amor. Olha aí que beleza, bonga. Olha o bonga. Que nome é esse, velho? Bonga. Fala bonga. Olha o D, como é que é o nome, velho? Não dá pra saber o nome de todo mundo, não. Tem como, não. É, razoável. Finish foi bom, hein? Finish é finalização, chute em arremesso, playmaking, defense, tá tudo 100% já. Tô ganhando pouco, hein? Tem que renegociar esse negócio aí. Só 375 fãs. 96% de química com o time, tá bom, não tá ruim não. Vamos ver o que que ele vai dar de entrevista agora, né? Porque acho que agora é... Eu não sei se ele vai dar entrevista. É o primeiro jogo de All Star que a gente joga. Não, não deu entrevista. Vamos ver se em progressão eu posso fazer alguma coisa? Eu acho que não. Vamos lá. É porque tudo aqui tá muito caro. Deixa eu ver. Ó, posso pegar um desse. Ah, posso pegar dois. De mid-range shot. É, arremesso de meia distância, né? Acho que é isso. Beleza. Vamos para o jogo. Ah, é... De três pontos, né? Two-point contest. É, desafio de três pontos. I have not been chosen for this event. Eu não fui escolhido pra esse evento. Que pena. E de enterrada? De enterrada eu acho que eu posso ir. Pô, brincou, hein? É porque eu não faço arremesso de três, velho. Mas não consigo converter. Eu também não fui escolhido pra esse evento. De enterrada. Que ótimo. Será que eu vou estar no All Star? Só falta dizer que eu também não fui escolhido pra esse evento. Ah, eu vou ter que dar um jeito de ser escolhido, né? Pô, me tiraram do All Star, velho. Tchau, 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 tchau.